Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu vou começar essa sériezinha com Gimp aqui, tá? Então é o seguinte, a ideia é eu começar editando uma única imagem, ou seja, uma dessas duas aqui, eu até peguei duas como exemplo, mas ir fazendo um projeto gradativo, certo? Embora, cada vídeo desse eu vou ensinar uma tarefa específica, uma coisa específica, né? Você pode assistir com um vídeo separado, mas se quiser entender um pouquinho, então a gente chegou naquele ponto do projeto, é mais ou menos por isso. Vamos lá, hoje eu vou ensinar a vocês como recortar uma imagem no Gimp, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, ó, eu quero só a cabecinha do Gimp, beleza? Eu vou recortar e ficar só com a cabecinha do Gimp, sem esse excesso de espaço branco ao redor, e achar o mais justo possível, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, vamos abrir aqui com o Gimp, a imagem, vocês podem só abrir o Gimp e arrastar a imagem pra dentro, tá? Eu vou mostrar como é que pode se fazer isso também, é só arrastar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em cima, tá vendo? Ah, cadê? Não foi? Manter, deixa eu ver, não, não pode. Tá, o que eu fiz foi aqui, ó, eu vim aqui abrir com o programa de manipulação, tá? É porque eu usei o atalho do teclado. É, quiser abrir uma imagem nova, então vem aqui e abrir e pesquisa pela imagem em si. É, tá um pouquinho devagar aqui isso aqui, é, é, no contrário, porque eu tô, eu tô abrindo, eu tô trabalhando com várias coisas no, nos discos aqui, tá? Não se preocupe que não tá aberto com o Gimp, não. Bom, mas eu só quero uma aberta, né? Como eu disse, vamos recortar essa cabeça do Gimp aí. É, cara, uma das coisas que tava sendo feita era isso, galera. Ah, bom, e aí, Lúcio, como é que a gente faz pra recortar? Eu não sei se existem 500 métodos diferentes, eu não sei quais são os métodos que essas outras pessoas usam, eu vou mostrar pra vocês o meu método, tá? É, eu acho ele simples, uma vez que você entendeu a teoria e achou os lugares aqui dos menus, né? E, bom, funciona pra mim. Primeiro nós vamos vir aqui nas ferramentas, tá? Vamos mover, a ferramenta de mover. Então eu vou mover pro canto mais extremo, né? Que eu possa, que eu queira aqui. É, pra dar os uns, você pode apertar o Ctrl e mover o escuro do mouse, beleza? É, bom, aqui eu deixei, vamos ver aqui, um pixel só, tá vendo? É o limite. Aqui em cima eu vou subir mais um pouco, então. Um pixel também. Vou confirmar aqui, um pixel, beleza, vou tirar o zoom. Então o meu limite da imagem vai ser basicamente a ponta do pincel aqui, é o mais à direita e o mais abaixo, correto? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pôr o cursor aqui, mais ou menos, um pixel, bem em cima, aliás, do final. E aqui embaixo, ó, onde tá o mouse agora, vai aparecer a coordenada desse, do meu cursor, na imagem. Então 5, 4, 8, 4, 6, 8, né? Eu vou anotar aqui pra gente lembrar. 5, 4, 8, 4, 6, 8. Só pra ficar mais fácil vocês visualizarem isso aí, tá? Agora o que eu vou fazer? Isso aqui que nós temos é a nossa tela de pintura, correto? Eu vou recortar ela, eu vou diminuir a minha tela de pintura. Então eu vou vir aqui com o botão direito, imagem, e transformar tela, tamanho da tela de pintura, perdão. E vou vir aqui então, e vou agora colocar em largura e altura, aquilo que a gente tinha lá, que era 5, 4, 8 e 4, 6, 8. 5, 4, 8 e o de baixo, 4, 6, 8. Vejam que ele nos dá um preview, tá vendo que ficou um quadradinho, um risco, né? Uma linha aqui, ele nos dá o preview dessa nossa imagem, tá? Caso vocês não consigam, quando mover um de baixo, mover automaticamente, só soltar essa correntinha aqui, que ele deixa você mexer os dois livremente. Caso a corrente esteja presa, o que ele vai fazer é manter a proporção da imagem. Então se eu mexer em uma, ele vai adequar a outra pela proporção. Então tem as duas funções, depende do uso que você quer dar, tá? Então agora eu vou vir aqui, hoje tá difícil a notificação. Agora eu vou vir aqui, eu vou vir clicar em redimensionar, e tá lá. Ah, perdão, eu esqueci de uma coisinha que eu tinha que comentar com vocês. Vamos voltar lá. 5, 4, 8 e 4, 6, 8, correto? Eu quero um pixel a mais em cada um, lembra que eu deixei nos outros cantos? Então eu vou aumentar um pixel aqui e um pixel aqui, assim de simples, tá? E olha lá, se você vir aqui e der o zoom, a gente vai colocar o cursor aqui, né? Você tem aí um pixel branco e um pixel branco de cá, beleza? Ah, Luciano, mas ficou esse G aqui, esquisito aí, ó, esse pedaço aí, né? Aliás, se você mover, a imagem tá inteira, só a nossa tela de pintura que modificou, né? Mas vamos supor aí, deixa eu voltar pro ponto certo, né? Ficou esse G aqui, Luciano, e aí? Eu tenho que tirar esse trem. Só vir nesse quadradinho do canto aqui, que ele recorta, tá? E eu posso vir aqui e recortar a imagem. Só deletei, apertei um delete. Supondo que seja uma situação um pouco mais complexa que essa, que você não consiga fazer um quadrado, que você vai pegar um pedaço da figura que você quer, tá? Não é o nosso caso aqui, mas eu tô só supondo. O que a gente pode fazer é vir aqui e pegar esse laço, então, né? A ferramenta de laço. Porque aí nós podemos circular melhor, com mais precisão, esse pedaço que nós não queremos aí. Como eu disse, não é o nosso caso hoje. O importante é a gente fechar ele, tá? Porque se eu fechasse de outro lado, ele poderia... Do ponto inicial, ponto final, fazer um traço que eu não gostaria, então eu vou fazer o traço como eu quero, né? Terminei de fazer o traço, clico duas vezes aqui. Agora ele selecionou, correto? E eu posso vir aqui e dar o delete do mesmo jeito, tá? Depois a gente pode botar um jeito aqui e falar selecionar nada. E pronto, tá aí, tá recortado o nosso GIMP, né? A nossa imagem. Vemos lá, vamos lá ver a imagem inicial. A imagem inicial era essa aqui, correto? E agora nós temos só isso aqui, viram? Então eu vou salvar o projeto, olha só. Se eu salvar aqui o projeto, o que vai acontecer? Ele vai me dar um ponto xcf, tá? Então, vamos colocar aqui, então, vídeo 1. Beleza. Salvei. Opa, nem sei onde eu salvei, na verdade. Esqueci de olhar. Onde que tá salvo? Tá salvo. Ah, tá salvo ali mesmo. Beleza, ótimo. Então tá aqui, ó. Esse xcf... Não sei aonde vai ser aceito esse formato. Isso aqui, na verdade, é o projeto do GIMP, tá? Então se eu vier aqui e fechar ele agora, ó. E abre novamente, ele é um projeto de GIMP, né? Ele não é uma imagem, um JPEG, PNG, o que seja. Então nós temos que fazer o quê? Pra salvar essa foto aqui, nós temos que exportar. Beleza? Vamos vir aqui, exportar como. Agora eu já tenho meus formatos, tá? Se você quiser converter de um formato pra outro, eu só vim aqui e escolher um novo formato. Por exemplo, essa foto originalmente era PNG. Se eu quiser, por exemplo, um JPEG, eu venho aqui e põe JPEG, tá? Sem problema algum. Supondo que fosse ao contrário, não for JPEG ou que eu queira PNG, eu posso vir aqui. Ou TIF, ou sei lá, o que vocês vão precisar aí de extensão, beleza? Aqui você escolhe a extensão. Eu vi ali embaixo o bitmap também. Onde que tava aqui? Bitmap do Windows, bitmap do X11. Então, ou seja, o bitmap do Windows é a BMP, né? Que também é muito famosa. Bom, selecionei minha extensão. Óbvio que também a gente pode selecionar o lugar que a gente quer salvar. Vim aqui em exportar. Nossa, qualidade disso aqui depende do nível de compressão. Quanto maior nível de compressão, menor vai ser a foto. E nós vamos vir, clicamos de novo em exportar. E agora tá salvo a foto em PNG, ou JPEG, ou bitmap, ou TIF, ou o que você selecionou lá, tá? Agora sim a foto tá exportada. Agora sim é uma fotinha que eu posso usar na internet, onde eu for, beleza? Bom, de recortar é mais ou menos isso que nós temos. Eu vou, por exemplo, pra diminuir a imagem, né? Deixando assim ainda, vamos dizer, quadrada. Eu não vou tratar nesse vídeo de como recortar, tirar fundo, ou recortar coisas mais específicas, ou varinha mágica, tá? Os vídeos vão ser bem específicos pra cada um deles. Então eu vou ter aí 300 vídeos de guim, porque cada coisinha vai estar num vídeo diferente. Pra ficar um vídeo curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.